Nesta terra E a paz que o campo tem E a verdade De quem vive outro sítio Outro momento Ter o tejo aqui assim Ao pé da porta É um berço de força E de saber Traz-se ao peito o gosto O gosto da paixão Enquanto o sol nos fala Ao entardecer Viver assim é outro modo Outra maneira Outra vida Outro sonho A comandar Passa o tempo Escorregando à minha beira Cantam-se fados à noite Para lembrar E o sol e a gente O campo e a cidade E a cheia Esse chão de água A cobrir tudo E a alma imensa De um povo sem idade Não mudas tu o meu povo Que eu não mudo Nesta pátria riba-tejo Se ama e canta Se dança Se trabalha E se resiste E onde o peito E no feitiço E no feitiço do almoró E o sol e a gente E o campo e a cidade E a cheia E a cheia E a cheia Esse chão de água A cobrir tudo E a alma imensa De um povo E a alma imensa De um povo sem idade E a alma imensa E a alma imensa De um povo sem idade E o sol e a gente E o campo e a cidade E a cheia 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 E o sol e a gente E o sol e a gente